Reza a lenda de que quem não deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo, vai tomar uma dedada. Se a gente for gaita, marreta, ela me chamou, como de costume, nunca me assumi, mas quando a saudade bateu, endereço você já sabe, pode ficar à vontade na base, maldade faz parte. A menina se prepara, primeiro toma jack, depois leite com a cara, piranha treinada, anda se vai na vara, o vegetinho quer se tu fode alucinada.